festas e eventos TV é um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, Mídia Max ponto com ponto BR. Torne realidade o dia do tão esperado sim, através da excelência e qualidade dos serviços do buffet e OT de confira. Imagine o casamento dos sonhos, onde tudo que os noivos desejaram torna-se realidade. Para isso de fato acontecer, é preciso ter ao seu lado fornecedores de prestígio e credibilidade. Por essa razão, as noivas antenadas de Mato Grosso do Sul já sabem quem procurar quando o assunto é tradição. Há dezesseis anos no mercado, o buffet IOTED se tornou especialista em oferecer qualidade e sofisticação. Desde os serviços de buffet oferecidos pela equipe do IOTED, até os salões de festa, contam com uma infraestrutura diferenciada. O primeiro espaço se encontra dentro do Parque das Nações Indígenas e reserva uma vista única. Já o IOTED Lounge é ideal para casamentos menores, que não descartam o luxo e o conforto. No cardápio estão sempre inovando e surpreendendo os convidados. As criações gastronômicas do buffet IOTED se adaptam às mais diversas cerimônias e a todos os tipos de paladares. Obrigado por assistir os nossos vídeos e também quero te convidar para nos acompanhar em nossas redes sociais. E aí você pode nos dar sugestões sobre quais matérias que você tem interesse em. E também quero te falar do nosso aplicativo que está disponível para IOS e também para Android. É super fácil e prático. Então espero você. Um grande abraço e a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí Amém, 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 amém.